Essa substância é chamada de mel louco. É o mais raro do mundo e só é encontrado em altitudes elevadas, como em penhascos remotos no Himalaia do Nepal. É chamado assim porque pode causar alucinações. É produzido por uma espécie de abelha muito grande chamada apis dorsata laboriosa, que pode medir até 3 centímetros de comprimento. Elas constroem ninhos em altitudes que variam de 900 a 3 mil metros acima do nível do mar. Se alimentam de um tipo específico de rododendro que contém neurotoxinas em seu néctar, isso é o que desencadeia as alucinações. Por séculos, apenas um povo indígena foi capaz de colher esse mel. Eles acreditam que possui propriedades curativas para tratar problemas respiratórios e mais. Eles têm usado isso como medicina natural desde 1300 a.C. Este mel é uma parte importante da cultura indígena, mas agora o resto do mundo também o consome. Uma garrafa de um litro custa 2.500 reais aproximadamente.